Filipe Inhus e sua Frilimo acusados de quererem o terceiro mandato à força. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal, e és vindo qual? Abordaremos sobre estas acusações que a mídia nos trouxe. Na verdade, é sobre acusações das redes sociais. Mas vários cidadãos que usam a internet vão acusando a Frilimo e o próprio Filipe Inhus sobre o terceiro mandato, um suposto terceiro mandato forçado. Entretanto, você precisa ficar antenado para, junto comigo, refletir-me em torno disto e, portanto, se possível, comentarmos. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. Rumores apontam vitória para a oposição em mais de 40 autarquias. Só que, como sabemos nós todos, a CNE junto com a Frilimo não aceitaram esta coisa maravilhosa. Mas antes de chegarmos aí, há um ponto muito importante. Prestem muita atenção agora. Dias antes do anúncio supostamente oficial de resultados, vários cidadãos desvendaram um mistério, um grande, quer dizer, aquilo que se considera o maior segredo de um partido político. Mas, Aron, como assim? Família, vários cidadãos, através da internet, foram dizendo que esta estratégia da Frilimo atual é mesmo para irritar a Renamo e, com isso, ganhar o terceiro mandato. Mas de que forma, afinal? Acontece que a Frilimo foi proclamada, foi, na verdade, dado como vitoriosa em quase todas as autarquias. Estamos a falar mesmo de 64, 65 autarquias em todo o país. Portanto, apesar da oposição não concordar, inclusive, vários jovens concordam com a oposição. Alguns jovens acreditam que esta coisa que a Frilimo fez é mesmo para enfurecer os jovens, enfurecer o próprio partido Renamo e, com isso, Renamo tentar ou pensar em fazer greve. E, claramente, que se há greve, por exemplo, este ano ou o próximo ano, as eleições ficam totalmente adiadas. Não vai se pensar, até porque, atenção, não se sabe até agora se haverão eleições ou não. Entretanto, se há tumultos ou surge uma guerra, assim, inesperadamente, tudo fica bloqueado. Nússi não sai do poder e, automaticamente, terá de cumprir um terceiro mandato. Quer dizer, que ele não quer, porque não haverá eleições, não é? Até a data que vai se pensar em eleições. Basta haver um bocadinho de guerra só. Prontos. Acredita-se que o presidente Nússi não sairá do poder e vai escapar de vários crimes. Tanto é que muitos jovens, inclusive, apelam que não obtemos pela essa via. E, para mim, faz muito sentido. Porque, em todas as vezes que tivemos aqui eleições, nunca aconteceu a fraude que este ano aconteceu. E, mesmo assim, a fraude se consagrar vitoriosa. Nunca, nunca, pelo menos eu, que me conheço pessoa, nunca tinha acompanhado isso. E já vi várias irregularidades, mas que cheguem até ao nível deste ano, nunca tinha visto. Entretanto, parece que fica um pouco claro que, de fato, a fraude tem um plano certo. Que é enfurecer o jovem. Acontecer essas coisas de balas, tumultos, não sei o que, não sei o que. Para depois dizer que não. Fechado. Não é eleições. E porque está a governar em todas as autarquias, pronto. Sujou geral. Cagou. Enfim, é o que também pude perceber com essas acusações. Porque alguns dizem, não. O Flamengo quer, portanto, governar e não quer nunca sair. E, claro, quem não está furioso, afinal? Quem é pessoa? Quem não está furioso? Todo mundo está furioso, inclusive. Todo mundo está furioso. Entretanto, parece que este plano mesmo é certeiro. Enfim, o que é que você acha? Qual é a sua reflexão em torno disto? Será mesmo verdade que a Frelimo está a usar esta força no poder para mesmo criar desavenças? E, com isso, não serve o poder continuar como acontece em Ruanda e tal. Porque lá há ditadura. Apesar de haver a tal oposição. A oposição de Ruanda, por exemplo. Não tem lá voz. Entende? Não tem voz. A oposição de Ruanda. País este que está a ajudar atualmente lá em Cabo Delgado com seu exército. Entende? Portanto, parece que as coisas jogam. Não sei. Qual é a sua opinião em torno destas acusações vindo das redes sociais? Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque lhe houve felicidade. Mas a faz da tristeza. E tchau.